Qualidade dos óvulos e a FIVI. O que você precisa saber? A qualidade dos óvulos é um dos fatores determinantes para você conseguir gravidez. Este é um ponto que muitas de vocês já me ouviram falar. Mas, quando falamos de fertilização in vitro, também vamos utilizar teus óvulos naturais. E a fertilização in vitro, ela não consegue mudar a qualidade de teus óvulos. Então, considerar todos os fatores que possam interferir na qualidade dos óvulos é um dos pontos importantes que você pode cuidar. Talvez você não esteja no momento de um tratamento agora, mas, no futuro, possa precisar para engravidar em casa e também com fertilização in vitro. Porque tudo o que a gente consegue com a fertilização in vitro está totalmente ligado à tua qualidade dos óvulos. E a qualidade dos óvulos, ela depende da tua qualidade de vida, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você vive, ou seja, todos os pontos que vão atingir a qualidade de vida de todo momento. Quando você nasce, você tem teus óvulos praticamente perfeitos, com um potencial altíssimo entre os 20 e os 30 anos. Então, a idade, neste momento, é o melhor momento para aproveitar teus óvulos. Mulheres que talvez sabem que não querem engravidar nos próximos anos, congelar seus óvulos antes dos 30 seria um ponto fantástico e ideal. Quando passamos dos 30 aos 35, são os momentos finais do topo do nosso potencial, falando principalmente da idade. Depois dos 35 anos, a qualidade, ou seja, o potencial desses óvulos trabalharem de maneira correta para nos dar embriões de boa qualidade e com alto potencial, começa a cair drasticamente. Mas muitas de vocês não gostam quando eu digo esse drasticamente, porque grande quantidade de vocês vai engravidar em casa e vai engravidar com a fertilização in vitro. Só que quanto mais perto dos 40, 42, 44, 45 anos, maiores as tentativas que nós precisaremos fazer, acompanhados também da queda com a idade, na quantidade de óvulos que vamos obter. Então, será que o ideal é aproveitar assim, entre 30 e 35? Sim, esse é o melhor momento para você aproveitar. Doutor, dos 35 aos 40, tenho chances? Sempre temos chances. Ainda dos 40 aos 45, inúmeras pacientes são as que nos visitam para fazer tratamentos e conseguir a gravidez. Mas, quanto antes você chegar, é melhor. Outros fatores importantíssimos para a qualidade, como comentei antes, é a qualidade de vida. Ou seja, eu sou fumante, consumo álcool, a qualidade dos alimentos que eu consumo hoje, fazem parte, sim, do potencial de teus óvulos. Inúmeras pacientes que têm uma qualidade de vida, com pouco sono, sem atividade física, tomando café em excesso, fumantes, consumem álcool. Infelizmente, elas terão um potencial, ou seja, uma chance de gravidez menor. E não são poucas de vocês as que precisamos mudar essa qualidade de vida durante um, dois, três meses, ou até mais, para poder obter um pequeno benefício nos resultados. Mas, infelizmente, nós não conseguimos mudar a 100% do que você fez na tua vida. Então, é muito importante, hoje, pensar em que se podemos evitar esses tóxicos, se podemos ter uma qualidade de alimentação melhor, se podemos fazer atividade física, provavelmente isso, sim, vai impactar nas chances de gravidez em casa, e ainda mais com tratamentos de fertilidade. A qualidade dos óvulos está ligada à tua qualidade de vida e, principalmente, à tua idade. Se você está no processo de tratamento de fertilização in vitro ou está procurando informações, deixe seus comentários aqui no nosso canal. Música 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 Música